O Ministério da Educação prorrogou o prazo para estudantes e instituições se inscreverem no programa Universidade para Todos, ProUni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Uma instabilidade nos portais entre os dias 5 a 7 de agosto provocou a extensão dos prazos. No caso do ProUni, os estudantes não matriculados nas instituições de educação superior terão até 19 de agosto para concorrer a uma das bolsas remanescentes. O prazo anterior terminaria na sexta-feira, dia 16. Para os matriculados, a data final continua a ser 30 de setembro. No FIES, o prazo para as comissões permanentes de supervisão e acompanhamento das instituições de ensino, validar as informações prestadas por estudantes pré-selecionados na lista de espera, que venceria de 5 a 9 de agosto, passou agora para o dia 16.